Os gatos. Eles são fofos, peludos e são dos animais domésticos mais populares do mundo. O gato é um popular. O gato é um popular animal de estimação que foi domesticado há cerca de 4 mil anos atrás. Os gatos são animais ágeis e fortes que medem aproximadamente 70 centímetros de comprimento. Os gatos são animais. 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 Existem diferentes raças de gatos com pelagem, aparência e comportamentos diferentes. A CIDADE NO BRASIL Os gatos são excelentes caçadores naturais, capazes de perseguir as presas e atacar com garras e dentes afiados. A CIDADE NO BRASIL Os gatos são animais carnívoros que gostam de carne crua. Sua língua áspera pode ajudá-los a limpar até o último pedaço de um osso. A CIDADE NO BRASIL Em alguns casos, podem nascer até sete filhotes. CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL